Então pessoal, a gente já fez nas aulas anteriores essa casca aqui de trás, fizemos a casca da frente, ali a abóbora fizemos esses dois fechamentos, também dá já, com o conhecimento que a gente tem dessas duas aulas ter feito também esse fechamento frontal, que eu pessoalmente ainda não fiz mas aí a gente tem que fazer essa fachada aqui da frente, além desse fechamento e a gente vai começar a organizar nosso arquivo para eu conseguir trabalhar com cada uma dessas partes então vamos criar ali algumas camadas, uma camada para nave, uma camada para o transepto uma camada para os fechamentos e a gente vai organizando o nosso arquivo então vou adicionar algumas camadas ali e vou chamar lá de nave pode chamar de outra coisa se quiser transepto fechamentos e aí eu vou selecionar esses objetos e eu vou direto na árvore vou renomear esse grupo transepto fechamento em termo de diário fachada posterior e aí eu posso, depois que eu fizer a fachada da frente aqui, chamar de fachada principal esse grupo aqui, a gente vai chamar ele de referência nave e vamos criar também uma última camada aqui de referências renomear ela e vou botar um Z antes para ela ficar lá no fim referências e aí eu posso pegar os elementos que eu não estou usando mais e botar nela esse grupo aqui posso mudar para a camada referências a imagem para referências a outra imagem para referências o grupo da referência da nave ali também para referências e aí se eu ocultar esse layer aqueles elementos não são mais exibidos vamos deixar ele desligado e ficar só com o meu modelo aqui se eu quiser trabalhar uma vez que eu organizei por exemplo, selecionar o transepto botar na camada dele a minha nave na camada dela fachada posterior em fechamento em fechamento aí se eu quiser eu posso também ocultar esses elementos por exemplo, ocultar a nave ocultar o transepto para facilitar eu trabalhar não só dentro daquele espaço mas também em algum elemento quando a gente for trabalhar essa fachada aqui eu posso ocultar o transepto para eu poder editar esse grupo sem ter ele obstruindo também quando eu for modelar aqui dentro eu posso ocultar aquele elemento ali então vamos trazer a informação que a gente precisa para modelar essa fachada frontal aqui da mesma forma, eu posso importar uma imagem e vou trazer fachada frontal com cópias ok, trazer esse elemento aqui e com a mesma lógica que a gente fez eu vou redimensionar esse elemento 1755 e eu vou desenhar tanto esta torre quanto essa marquise frontal aqui então vamos fazer isso vamos pegar uma vista de topo aqui da mesma forma que a gente fez até agora vou fazer uma linha ali se é 1755 1755 linha de referência e agora vou mover isso aqui para o ponto final e depois usar a ferramenta escala trazendo isso para o ponto final isso para o ponto onde deve terminar ali o 1755 e vou escalonar a minha imante já posso deletar essas linhas aqui se quiser posso levar próximo da minha nave ali para ter uma referência né, se isso aqui está mais ou menos na escala ou não ok e aí eu vou simplesmente modelar né fazer um vou pedir a minha vista de topo aqui fazer esse retângulo eu poderia fazer uma base simplesmente né 1755 deixa eu ver se eu tenho o tamanho da imagem aqui olhando de topo o tamanho dessa marquise ó, posso assumir aí 475 né o tamanho total como o tamanho que eu tenho ali é maior do que esse também então eu vou assumir que essa planta aqui está um pouquinho menor do que deveria estar né vamos dizer 475 de comprimento pelo tamanho que a gente tem lá né que é 1755 nessa planta aqui o 1755 está 1579 então com essa diferença eu posso assumir que ela é um pouquinho mais larga também tá então vamos fazer ela com 1755 por 475 então eu tenho duas opções para fazer isso né eu poderia fazer um retângulo no plano mesmo 1755 por 475 475 475 e aí eu vou estrudar isso aqui vamos dizer 15 centímetros ouvinte 0,2 G para agrupar e aí se eu quiser né eu posso rotacionar isso aqui então vamos deixar isso aqui de pé e olhando de topo foi mal rotacionado foi mal rotacionado e aí olhando de topo e aí posso alinhar esse elemento aqui e rotacionar ele para ele ficar com a inclinação correta e depois voltar a mesma rotação então olhando de topo um momento seria assim a mesma rotação e aí essa aqui se eu quiser trazer ele para a altura correta também em princípio ele está 235 é 253 o jeito mais fácil seria simplesmente rotacionar ele aqui uma vez voltar para aquela posição lá então se eu olhar isso aqui em front view ele está né uma inclinação ali só falta estar invertido mas eu acredito que é isso aqui mesmo em relação a abóbora central vamos olhar de cima ali uma vez ZT né está similar ao que essa imagem aqui está mostrando tá mais baixo mais alto agora eu preciso achar o ponto onde ele interseciona né vou olhar novamente aqui então 413 de 475 vou dizer 415 né 415 e aí essa posição horizontal aqui a gente vai ter que achar daqui a pouco mas é começando a 512 deste canto então ó 512 415 posicionar ela aqui para eu não mexer na altura que eu já ajustei eu tenho que travar meu eixo né vou travar no eixo verde quando eu vou mover cada movimento tem que ser numa única direção senão eu vou acabar alterando essa altura novamente também posso deixar essa altura para fazer depois tá primeiro posicionar ela em XY e depois ajustar a altura de 253 então olhando nossa planta lá nossa referência 502 né então vamos dizer 500 centímetros e 413 centímetros então vamos ver para cá né pegando desta bola desse canto no eixo vermelho primeiro 5 metros e depois considerando esse measure aqui se eu tenho um total de 475 e é 415 então é 60 centímetros né então no eixo verde 0,6 e aí eu tenho uma posição similar ao que está mostrando aqui né que eu acredito ser o que está lá edificado vamos tentar fazer essa primeira marquise então se eu conseguir colocar uma vista frontal aqui que nem todos vocês têm né que é só a versão a partir do 17 mas eu tenho a mesma né o modelo representando aquela marquise em relação à nave principal e depois